Nascimento do Menino Zezinho, música oferecida pelo Madrinho Dani e Madrinha Bela, seus pais Zé e Flávia, avós Grilo e Octavia, Sassá e Sassi! Música Que hoje é um monte de alegria, olhe na tua casa Zezinho, ai, ai... Que hoje é um monte de alegria, olhe na tua família, ai, ai... Viaja a muita alegria, olha na tua casa Viaja a muita alegria, olha na tua casa Viaja a muita alegria, olha na tua casa Eu vou cantar, eu vou cantar com alegria 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 Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar com alegria Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar